Uma atividade Num lugar Essa atividade não tem a ver com esse lugar Então você vai ter que descobrir Que atividade é Que raça que eles estão fazendo E em que lugar eles estão Ok? Você está querendo muito? Não, eles estão fazendo uma atividade E é uma atividade E é um lugar Você vai ter que descobrir que essas coisas não tem uma conexão Então você não tem mais microfone não Sou eu, eu não vou Eu vou te ajudar Não, se está quente e está frio Não, se está frio Tá, compreendemos? Sim Bom, então falta só uma pecinha marrom Aqui, olha Ah, não, mas essa é maior Também fica com a cabeça me empolgando aqui no carro Beleza, peraí O que é? Nada, faltou uns dois Puta, não divide o meu É, então vou aqui para você É, vai ser meio foda Vai ser meio foda Está lá do outro lado Como é que eu quero? Só deixou só Cara, como é que tu conseguiu fazer uma bola? Cara, como é que tu conseguiu fazer uma bola? Peraí, então Peraí, então Puta, tá aí Rapaz, que eu quero me enrola disso Ah, ele quer Estão juntando sinuca? Mas não te montou não Porra, tá vendo? Caraca, agora eu tenho um sorvete Ou, ou eu posso colocar aqui na minha gravata no caixa O legal desse brinquedo é que ele pode ser várias coisas Graças a Deus Olha aqui com a bola Eu não sei se tu não é Não, não sei se tu não é Mas não vai ver nada É É Não é? Desperta o celular É, é É, é É, é É, é É, é É, é É, é, é 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 É É Mas se o jogo era mais curivo, eu não seria leve Não, era outra coisa que eu não seria Não, era outra coisa que eu não seria Eu não consigo pensar direito As resiliências de gerente como seria leve e mais curivo Não, é Não, é Eu acho que o celular tem que tirar o ar Eles estão em uma loja de brinquedos. Tá bom, tá melhorando. Não, eles vão usar loja de brinquedos. Vai gravar loja de loja. Eu acho que isso vai demorar para voltar ao caderno. Siluca. Então não é siluca. Mas é brinquedo. Construindo um brinquedo. Que tipo de brinquedo você constrói? Um levo. Estou muito lenta hoje. Eu peço desculpas. Vocês devem ter percebido. Olha aqui, agora é o seguinte. Agora ele vai fazer uma cena. Agora é a cena é o seguinte. Você é uma comandante do batalhão do Bob. E esses são os seus soldados. E você vai fazer um plano para invadir o morro. Então é uma estratégia. Quando você vai fazer o morro. Você vai comandar. Você vai fazer essa estratégia. Só que é o seguinte. Depois que ela explicar a estratégia por vez. Não ao mesmo tempo. Vai colocar um empecilho para eles. Esse plano não vai dar certo. Porque aí você vai inventar um negócio. E você vai ter que encaixar esse empecilho no seu plano. Então você... Quatro empecilhos. Quatro empecilhos. Quatro empecilhos. Até a encontro. Aí tem coisa seguinte. Depois que ela conseguir atacar os quatro empecilhos. Aí vocês invadam. Tá. Ela vai dar plano. Eu vou dizer que vai dar merda. Porque eu não sei que lá. Isso. Aí ela vai dizer que não. Que não. Ela vai dar solução. Você vai dizer que não. Não. Isso. Porque eu não sei que ela não sei que lá. Isso. Aí Gregório. Assim por diante. Último empecilho. Isso. Aí ela manda invadir. Mas é o seguinte. Ou não, capitão. Sim. Passa aí noites e noites pensando nisso pra resumidíssimo. Coisa boa, bacana. Rá. Sim, senhoras e senhores. Dormir. 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 Mas é o seguinte. Tu vai se vestir de bailarina. E você de analista. Você vai se vestir de vendedora de balas. E você preso de direto. Cada um com uma monta do novo. Tá bom? O que é que fala comigo agora? Eu acho que eu tenho de empecilho. Diga. O que é assim? Primeiro assim. Eu que nem eu de bailarina. Vai. A gente não consegue. A minha preocupação é o seguinte. Se ele vai de bailarina, ele vai de bailarina. Você vai de? Vendedora de balas. Vendedora de balas. Eu que vou de branca de velho. Como são personagens femininos, eu acho que nem vai comer nosso mundo. A gente não tem deprimência. Se eu não me enfadire. Se eu não me enfadire. Se eu não me enfadire. Aqui é o meu cur relógio, dói. Não tem problema. Bota bem. Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Você vai? Isso aí? Não pode falar, mas eu sou suva não. Eu tenho um empecilho no meu olho. Eu tenho um empecilho. Eu tenho um empecilho. Eu tenho outro empecilho. Eu não posso esquecer meu cu se eu cabe todo dia. Se isso realmente acontecer, você vai pagar mais ainda. Eu tenho um empecilho no marketing, senhor. Você vai ter dinheiro no marketing e eu vou ganhar dinheiro. Olha a economia que você vai fazer financeira. Então, deixa eu ver se eu só acompanhar. Então, a gente esquece o cu e o cara mais é ele. Eu tenho um empecilho. Eu tenho um empecilho. Eu tenho um empecilho. Eu tenho um empecilho. Todos esquecemos o dele se eles tomem junto, senhora. Eu tenho um empecilho! Eles são daqueles que não foram nem comuns, porque eles não eram daqueles que não foram do grupo dele também. Não é verdade, entendeu? Assim, desculpa o que eu falava. Você tem que ir pra se comunicar com essas coisas, entendeu? Porque, realmente, assim, esqueceram a forma do grupo todo, todo grande. A data fica todo bem. Como é que eles pensam do mundo, colegas? Eu confesso que eu já sabia que não puderam o grupo falar. Conheço pessoas que já conheceram esse grupo, realmente, me trouxeram boas informações. Eu já odeio esse grupo. Me imagino que eu tenho que pensar o seguinte. Existem outros grupos. Mas esse é o momento de uma abertura de leque. Realmente, até esse dia, acho que eu não tinha levado em consideração. Fala mais um empecilho, senhora! 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 É que eu estava usando aqui casualmente. O chico vai fazendo o meu banco! Eu não sou 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 o meu banco! Muito engraçado! Muito engraçado! Muito engraçado!